O que é a gripe mal curada? Tenho certeza que você já ouviu essa expressão e também já pediu ao seu pediatra alguma medicação, algum xarope, alguma coisa que possa ser usada para que seu filho, que está começando um quadro de gripe ou de resfriado, não fique com essa tal gripe mal curada. Mas você sabe o que é isso? Por que? Muita gente chama desse jeito. A gripe mal curada, na verdade, na grande maioria das vezes, é uma rinocinusite bacteriana aguda, ou seja, quando há um acúmulo de secreção aqui nos seios da face. Então, quando a gente não faz a lavagem adequadamente ou mesmo fazendo, tem pessoas que têm uma predisposição com uma rinite, uma hipertrofia de adenoide, então mesmo a gente tomando todos os cuidados pode desenvolver uma rinocinusite. Outra causa, digamos assim, de gripe mal curada, na verdade, de uma complicação da gripe que não evoluiu para uma melhora em duas semanas, é a bronquite bacteriana protraída, que é aquele quadro de tosse úmida, tosse cheia, com secreção, que não está melhorando após duas semanas do início dos sintomas, tá bom? Então, no início do tratamento, é o geral, é o simples. medicar para febre, se tiver febre, né, que serve para febre, serve para dor, lavagem nasal, se a criança tem rinite e asma, não deixar de usar as suas medicações de controle, né, bastante líquido, repouso, hidratação. E aí vendo que está chegando na segunda semana, não está dando sinais que aquela secreção está reduzindo, a febre está persistindo, ou a febre que foi embora voltou, né, e a criança persiste, é preciso o pediatra avaliar.